E aí, manos, tranquilos? Caveira Presa aqui com mais um vídeo. E no vídeo de hoje, manos, vamos falar novamente sobre God Hand 2. É o terceiro vídeo que eu faço a respeito de God Hand e o terceiro vídeo também da série. Imagina se existisse que tá dando um bom feedback, só tenho que agradecer. Só peço a ajuda de vocês que deixam um like aí, se inscrevem, então vamos pro vídeo. God Hand 2 é capaz de fugir a Sire, mas pra isso a gente tem que continuar falando mais sobre o show. Eu já fiz dois vídeos a respeito de God Hand, merecer uma continuação e o outro explicando que é possível um God Hand 2 ser lançado. Assista lá depois pra dar uma cursa se você é fã de God Hand e pra dar uma cursa pra mim também. Então, assista lá depois que você assiste esse vídeo. Eu vou tá deixando lá nas telas finais o cardzinho aí aparecendo. Pra quem não sabe, God Hand só não teve continuação por causa de umas merda de opiniões de revistas de games, aquelas que fazem reviews pras pessoas saberem se vale ou não a pena comprar. Eles disseram que God Hand é um jogo muito difícil e só por causa dessa merda o jogo não vendeu nem 100 mil cópias. Olha só, na primeira semana, só na primeira semana o God Hand tinha vendido, se eu não me engano, foi 76 mil cópias. E até hoje, eu acho, não tenho certeza, que nem vendeu 100 mil cópias, mas deve que já vendeu. Se eu tiver errado, vocês digam aí o certo nos comentários se vocês souberam correto, não é mesmo? Se não fossem as revistas, God Hand era pra ter vendido bem, porque só na primeira semana vendeu 76 mil cópias. Em duas semanas era pra ter vendido o dobro, quem sabe até o triplo, mano. Isso não é brincadeira, velho. Uma opinião de revista, mano, fazia muita diferença antigamente, porque não tinha negócio de internet pra você poder pesquisar. Não tinha zangado também naquela época, né, velho. Porque os zangs ajudam pra caramba. Agora, manos, imaginem comigo se God Hand 2 tivesse sido lançado. Provavelmente ele teria saído pro Xbox 360 e PS3. Dependendo do ano que seria lançado e dos gráficos, poderia até ser lançado pro PS2. Pra quem também não sabe, até 2013 foi lançado jogos pro Playstation 2. Provavelmente também iria conversar com os dois God Hand, o que a gente já tem, e o Devil Hand que a gente pega no final do jogo. Eu explico também uma imagem que a Capcom tinha feito, uma arte, de como seria a rotina no God Hand 2. Eu vou tá deixando o cardzinho aí aparecendo, eu explicando tudo isso, permeza? Então assista lá depois, mano. Dá uma força aí pra onde já saiu o God Hand 2. Esse jogo é incrível. Eu só tenho que agradecer a vocês os feedbacks dos vídeos sobre God Hand. que o primeiro pegou mil views, e o segundo já tá quase pegando mil views também, mano. Mano, tá incrível pra caramba. Eu tô gravando esse vídeo, galera, no dia 23, e eu tô sem internet, permeza? É, provavelmente esse vídeo sair, sei lá, mano, bem mais pra frente aí. Talvez lá pro dia 25 era pra ter saído bem antes, bem antes mesmo. Eu tô sem internet e vai fazer uma semana e meia já, velho. Mano, era pra eu ter postado uns 3 vídeos de lá pra cá. Mas espero que vocês se entendam. Depois que a internet voltar, eu vou tá postando normalmente, como eu sempre postei. Firmeza? Eu só peço a ajuda de vocês que deixam like, comenta e favorita aí pra tá me ajudando, tá ajudando o canal bastante pra também ajudar, quem sabe, né, a gente a divulgar mais o God Hand. Porque muitas pessoas não conhecem o God Hand, porque o God Hand ele nem se pagou. Pra quem não sabe também. Então é isso, mano, obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado por tudo, mano. Então é isso, valeu, falou e eu fui. Até o próximo vídeo.